Sobremesa engana a visita com apenas dois ingredientes. Uma gelatina no sabor de morango, 250 ml de água quente, misture bem até dissolver a gelatina. No liquidificador adicione uma caixinha de creme de leite e a gelatina de morango. Bata por dois minutos. Em uma forma para pudim adicione um pouco de óleo e espalhe bem nas laterais e no meio também. Agora adicione a mistura. Leve para o congelador por 20 minutos. Uma gelatina no sabor de abacaxi, 250 ml de água quente, misture bem até dissolver a gelatina. Uma caixinha de creme de leite, adicione a gelatina de abacaxi e bata por dois minutos. Essa sobremesa dá para fazer com outros sabores também. E faça a segunda camada. Leve à geladeira por quatro horas. Já está pronta a nossa sobremesa e com o auxílio de uma faca, solte as laterais e o meio também. Vire um prato e desenforme. E esse é o resultado final. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais receitas. Obrigada por assistir! Até a próxima! Tchau! Obrigado.